Cris Sanches mais uma vez participando do programa e com novidades. O Thiago é o mais novo a fazer parte da equipe de talento que você só encontra aqui. O Thiago faz cabelo, maquiagem, design e sobrancelha. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, Augusto. Você já está no mercado há muito tempo, né? Eu já estou há 13 anos. É? Nossa, quanto tempo. Já tem uma bagagem, então? Tenho bastante, né? E o que você faz? Você me falou que você faz de tudo. Um bom cabeleireiro, você me disse que tem que saber tudo. No que você mais gosta? O que você mais se identifica dentro desse universo que você faz? Eu, particularmente, gosto muito de maquiagem, que é uma área forte minha e que sou bastante conhecido pela maquiagem. Pela maquiagem. Mas na parte do cabelo também, né? Cabelo masculino, feminino, toda a parte de meshes, hidratações, tratamentos, né? Tudo isso a gente faz. E design de sobrancelha, você me falou, você também trabalha? Design de sobrancelha. Diferente da Cris, eu não trabalho com micropigmentação, né? Mas o design é de sobrancelha, assim, modelagem. Mas também tem tudo a ver com o salão, porque eles têm uma linha muito forte nisso, né? A Cris e toda a sua equipe. É muito forte aqui. E agora, a partir desse mês, surgiu a oportunidade de fazer parte aqui da família Cris Sanches e vim pra cá. É? Boa sorte. Esse mês é recente. Muito bem. E eu sei que vocês estão com uma promoção, eu queria que você falasse dessa promoção. Isso, nós lançamos pra esse mês de março, é o mês inteiro, né? Vale lembrar que é o mês inteiro, com uma promoção de meshes, que é o valor fixo de R$ 250,00, independentemente do tamanho do cabelo, comprimento, volume. E ainda a pessoa ganha a hidratação e a escova. Então, R$ 250,00, independente do tamanho e mechas. Ela faz as mechas, leva a hidratação com o produto Floreal ainda, e ainda a finalização do cabelo, a escova, que daí fica a critério dela, se ela quer liso, enrolado, modelado e etc. Tem a lavagem de tudo isso ainda também, que tá junto. Exatamente, embutido. E a gente tá lançando hoje, essa semana aí, que começa a semana em comemoração do Dia Internacional da Mulher, o corte. O corte aqui no Cris Sanches, ele é R$ 90,00. Já com a lavada e a escova inclusa. E ela ainda ganha de brinde a hidratação. Nossa, então vamos repetir. Vamos repetir, muita coisa. É muita coisa. Das mechas, R$ 250,00 fixo. Fixo, qualquer comprimento de cabelo. Daí as mechas, a lavagem, a hidratação e a escova. E aí, a outra? E daí essa semana o corte, que também vai valer pro mês inteiro, que é o corte a R$ 90,00, já incluso a lavada e a escova, que é a opção dela. R$ 90,00 pra lavar, escovar e o corte. Isso, e ela ganha a hidratação. E mais uma hidratação. E mais uma hidratação. Nossa, tá perfeito você cuidar das suas madejas aqui. E vocês estão começando a trabalhar com essa linha que você me falou, que é uma das melhores do mercado, que é a Sebastian. Isso, essa linha da Sebastian, a gente tá com esse kit promocional aqui no salão, que você leva o shampoo e o condicionador, a máscara, na verdade, e você ainda ganha de brinde o living, que vem tudo junto do kit. Mas você me falou que essa é uma linha que é só pra venda, vocês não usam no salão. Essa é uma linha pra pessoa tratar em casa, é isso? Isso, esses kits a gente tem aqui pra venda, isso, pra cliente usar em casa. Pra gente não tá utilizado no salão. Isso, no tratamento que a gente faz aqui no salão. Muito bem. Então, o Tiago é uma nova aquisição aqui da Cris Sanches e ele já está no mercado há muito tempo, ganhou bagagem e agora tá aqui fazendo parte dessa equipe e promoções especiais. Vale a pena. Endereço, telefone está no vídeo, marque seu horário, passe por aqui e aí saia mais bonita, mais elegante, mais sofisticada. Com todos os tratamentos especiais, só consegue aqui. Parabéns, Tiago. Muito sucesso na sua nova empreitada. Amém, obrigada. Cris Sanches Estilo e Beleza, um dos mais completos espaços de beleza para seu conforto. Excelência em atendimento, luxo e beleza são conceitos presente no dia a dia do salão. Especializada em design de sobrancelhas e micropigmentação, sala exclusiva para o dia da noiva, inove seu conceito de beleza e bem-estar. Cris Sanches Estilo e Beleza.